Sucesso Zé Cabelo Estão tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paledão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que tanto me atraem Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma